Pois é, Francisco, a soltura dos adolescentes foi determinada pela juíza da segunda vara da infância e juventude, doutora Elfrida Costa Beleza e Silva. E vamos ouvir agora o que o povo pensa a respeito disso. É muito errado isso daqui, porque aí está dando a liberdade de fazer outros crimes. Para ele ser adolescente, para matar os outros, fazer o que não presta, é criança. E depois que está na cadeira, todo mundo quer defender uma criatura dessa. Eu vou já lhe dizer até uma coisa aqui, que se eles voltarem para lá, é capaz de um deles morrer logo lá, ligeiro. Porque a população, você sabe como é que está hoje, se revolta com as coisas. E a justiça ainda libera esse pessoal, aí fica difícil.